Vem aí, o evento mais bombado do ano, Bye Bye Skol, tá na festa, tá redondo, dia 10 de julho, 23 horas do Iguaçu Tênis Clube, serviço Skol livre, a noite toda, a animação da dupla Sensação do Momento, Zé Milton e a Dilson de Guaraniassu, e ainda DJ Luigi tocando a festa, sonorização, enigmação Produções, Bye Bye Skol, tá na festa, Tá na festa, tá redondo, tá redondo, ingressos a 20 reais, e você ganha cerveja livre a noite toda, adquira já o seu, pontos de venda, Celso's Lanches, farmácia Santa Terezinha, Microlã Informática, enigmação Produções, panificadora do Moisés, lanchonete e panificadora Laranjão, Bye Bye Skol, tá na festa, tá na festa, tá redondo, tá redondo, entrada só para maiores de 18 anos, se beber não dirija.